O mais recente ataque de Daniel Ortega contra os cristãos Ditador da Nicarágua tem promovido perseguição a fiéis em mais um ato de perseguição contra os cristãos, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, proibiu os fiéis da Igreja Católica de seu país de celebrarem as procissões de rua durante a Quaresma e a Semana Santa. A decisão ocorreu depois de Ortega classificar os religiosos, incluindo padres, bispos, cardeais e o Papa Francisco, como uma máfia. O bispo da Diocese de León em Chinandega, Sócrates René Sandigo, afirmou que a polícia apenas permitiu a realização da via sacra dentro ou no pátio das igrejas, mas não nas ruas. Daniel Ortega acusou ainda a Igreja Católica de ser antidemocrática, por supostamente não permitir que os católicos escolham seus líderes por voto direto e por cometer crimes financeiros. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manágua, Sílvio Baes, que foi exilado nos Estados Unidos e declarado fugitivo da justiça, chamou Ortega de gateu, corrupto e criminoso, após os ataques do ditador à Igreja. Em 12 de fevereiro, o Papa Francisco lamentou a sentença de prisão de um bispo crítico da ditadura nicaragüense, Rolando Álvares, e encorajou os líderes no país a procurarem sinceramente papás. Álvares, crítico do governo de Ortega, foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão por crimes de traição.